Olá, internauta! Está começando agora mais um AllSport Entrevista. E hoje o nosso convidado é ninguém menos do que Anderson Silva, campeão dos médios do UFC e também considerado o melhor lutador de MMA do planeta. Seja bem-vindo, Anderson. Obrigado, foi um prazer. Muito bom ter você aqui. E aqui na minha direita também está o Jorge Corrêa, que é o nosso especialista de MMA, que vai bater um papo com a gente. Bom, Anderson, para começar, a gente vai falar um pouquinho da sua última luta. Para quem não sabe, o Anderson veio de uma das vitórias mais emocionantes do UFC. Ele perdeu os primeiros quatro rounds, mas foi no último minuto do último round, conseguiu a finalização e manteve o cinturão. Anderson, fala para a gente como é que foi essa vitória. E lembrando que você lutou com uma lesão na costela que te limitou bastante, não é isso? É verdade. Para mim foi bacana, foi legal poder ter aquela virada da maneira que foi, ao verdadeiro estilo brasileiro de vencer alguma coisa. mas foi difícil, não foi muito fácil não, mas graças a Deus a gente conseguiu trazer a vitória para o Brasil. E como é que está a sua recuperação agora? Já voltou aos treinos leves? Não voltou? Como que está? Então, ainda não. Ainda não voltei a treinar, estou bem tranquilo, estou... Na verdade, quem está coordenando toda essa coisa de eu poder voltar a treinar ou não é o meu médico. Então, enquanto ele não der o sinal verde, não dá para voltar. Sem previsão ainda? É, eu acho que mais um mês, talvez, eu não sei ainda. Em relação à sua lesão, Anderson, o que muita gente gostaria de saber é o quanto limita uma lesão, o quanto te limitou ali na sua luta aquela lesão? Porque logo depois você falou que não era desculpa a lesão na costela, mas o que a gente gostaria de saber é isso, o quanto a lesão na costela limitou você na luta? O que limitou? Então, você tem um nível de concentração muito grande, né? Então, você tem que estar concentrado, sem lesão, sem nada, você tem que estar concentrado na luta, porque o adversário está bem treinado, está bem preparado também. E quando você tem uma lesão, isso tudo dificulta, dificulta o teu reflexo, porque você está sentindo dor, você tem que se concentrar em conseguir se defender e não deixar o adversário perceber que você está lesionado. Então, dificultou bastante. Eu senti muita dificuldade de respirar de um round para o outro, estava bem difícil, passei maus bocados. Até eu lembro de, na hora, no intervalo do primeiro para o segundo round, você falando para o seu corner, apontando a costela. Aí eu puxei pela memória, não lembro de ter visto você ter levado nenhum golpe na costela no primeiro round. Foi a primeira vez. Então, durante a luta também foi, digamos assim, agravando? Você sentiu a lesão piorar? É, foi agravando porque o jogo que acabou se desenrolando foi um jogo de luta agarrada, um jogo que eu precisava de alguns movimentos que eu precisava muito me movimentar. Então, acabou que atrapalhou bastante. Mas, enfim, eu acho que passou, é passado, deu tudo certo. Anderson, e falando agora um pouco do jeito que você conseguiu aquela vitória, né? Foi uma vitória, uma superação brasileira mesmo, que você falou que não desiste nunca. Você sentiu que estava perdendo por pontos, que aí você conseguiu aquele triângulo no jiu-jitsu que o Shelsone tanto falou, né? E como é que foi naquele último minuto? Você estava realmente esperando a luta inteira para dar aquele golpe no momento certo? Então, a gente treinou as posições no chão e desenvolvendo o que eu tenho de melhor, que é a minha guarda. Eu gosto de jogar por baixo. Então, a gente treinou bastante os ataques ali na guarda, triângulo, armeloc, que até se, de repente, um possível ataque dele, ele conseguisse me botar para baixo, como aconteceu, eu consegui atacar ele ali. Mas o que dificultou um pouco mais, é como a gente está comentando aqui, a minha movimentação no chão foi minha costela machucada. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu impor um ritmo ali que deu para induzir ele a errar. E, em relação, muita gente também falou que você parece que tem a pele grossa, porque... Pô, tem uma pele tão bonitinha, muito grossa, poxa. Não, porque, assim, pela quantidade de golpes que você levou, normalmente seria normal até abrir um corte no supercilio, que é uma região mais sensível. E, do outro lado, o Chael, em uma cotovelada que você deu, já abriu, já fez um corte bem profundo no supercilio. É assim mesmo? Ah, é igual você ia chutar uma bola, né? Tem vários jeitos de você chutar. Tem um jeitinho especial de você chutar, que ela vai aonde, no lugar certo. E é mais ou menos o que aconteceu, né? Ou seja, o Chael, apesar da superioridade dele na luta, por alguns golpes dele terem entrado, mais golpes dele terem entrado que o seu, digamos que os dele não foram tão certeiros. É, ele tem os méritos dele, lutou muito bem, fez o que ele se propôs a fazer, fez muito bem. Mas, eu acho que, né, é difícil falar isso. Mas ele cometeu erros que, talvez, se eu estivesse na situação dele, não teria cometido, né? E o que dizer das provocações, da falação do Chael Sonny agora, deve provavelmente se repetir tudo de novo, né? Ele deve, vai querer afetar você, seus amigos, seus companheiros, você já está preparado para isso? Ah, quem tem boca fala o que quer, até papagaio fala, né? Por que ele não pode falar? Ele tem esse direito também. Você já começou a pensar numa estratégia? Você vai mudar algo nos seus treinos? Como é que você está focando nessa luta? Então, ainda não estou pensando nisso. Agora é melhorar a minha lesão, me recuperar para que eu volte a treinar o mais rápido possível. deram alguma data para vocês? Foi comentado que poderia ser na noite do Réveillon, também poderia ser no fim de semana do Super Bowl, te deram alguma previsão? Não, ainda não. Quem sabe, vai poder dizer isso com mais clareza, são os meus empresários lá nos Estados Unidos, que tem um contato direto com o T-Mate e tal, que vence essa parte. Mas eu não sei ainda quando vai ser a luta. Eu sei que é o ano que vem, mas a data certa ainda não sei. O UFC é muito ligado a essa questão de audiência e você é uma das estrelas do campeonato, do torneio. Você já pensou nessa possibilidade, por exemplo, de fazer um super card, um card que tem um número de uma luta de boxe, que é 2 milhões e 100 mil pacotes de pay per view vendidos, que o Dana White sonha em bater esse número com o UFC. Você já pensou em fazer parte, já sondaram você fazer parte de um super card, por exemplo, uma segunda luta sua, Kuchel, com o Shogun lutando com o Rashard Evans. Você já pensou na importância de fazer parte de um card como esse? Não, na verdade, a gente tem que estar preparado para lutar o momento que eles solicitarem a nossa presença. Então, eu sou um funcionário do UFC e tenho que estar preparado para lutar. Agora, estou com essa lesão. Lógico que é sempre bom a gente poder pensar num super card onde milhões de pessoas vão ver dois atletas brasileiros lutando contra dois atletas bem renomados, que o Shogun é um grande nome, se tornou um grande nome depois dessa luta, o Rashard é um grande lutador. Então, é lógico que a gente quer lutar com os melhores lutadores nos melhores eventos, mas é uma coisa que não depende só da gente. Anderson, um dos assuntos mais comentados do MMA em geral nos últimos anos é uma possível luta entre você e o George St. Pierre. Todo mundo, você já deve ter ouvido essa pergunta várias vezes, todo mundo pergunta quando vai acontecer, quando vai acontecer. Você realmente tem interesse em enfrentar ele em uma... mesmo que ele suba para os médios, alguma coisa assim, você tem esse interesse? Então, é uma incógnita, porque todo mundo pode lutar com todo mundo, desde que haja a possibilidade, tanto de peso quanto de negócio. Então, a gente tem que ficar aguardando. É uma luta que todo mundo quer ver, todo mundo quer ver. Mas eu não sei se isso vai acontecer. Mas, digamos assim, o que seria o maior empecilho? Os empresários do Anderson aceitarem essa luta ou o George St. Pierre subir para a categoria média? O que você acha? Depende. São muitas coisas que envolvem essa luta acontecer. Então, é uma coisa que está acima de mim, acima dos empresários. A gente tem que esperar e aguardar. E como esportista e como lutador, o desafio de enfrentar um George St. Pierre? Olha só, eu treino para lutar com os melhores. Eu treino e me preparo para lutar com os melhores. Se isso acontecer, seria legal, seria bacana. Todos os fãs do UFC gostariam de ver uma luta como essa. E como você encara uma possível mudança sua de categoria para os meios pesados? Você já lutou duas vezes no meios pesados, né? Você tem interesse em subir e disputar o cinturão com o Shogun, por exemplo? Ele falou que aceitaria a luta numa boa. Não, não tenho esse interesse. Eu acho que é o momento dele. Tem que ser respeitado. Ele é um grande atleta e na minha equipe a gente tem o Rogério, que é um dos meus professores de jiu-jitsu, que está ali, entre, correndo atrás desse cinturão também. A gente tem o Rafael Feijão, que é da categoria também. Tem um e outro. Então, é complicado. Eu estou na minha categoria, estou bem e pretendo encerrar.